Uma pesquisa recente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação estima que 530 mil vagas no setor de TI não serão preenchidas no Brasil até 2025 porque faltam profissionais qualificados. E para ajudar nessa capacitação, o SENAC de Rio Claro está com mais de 100 vagas abertas para cursos de graça. Jaqueline Bonum. E essa oportunidade vem em boa hora para quem quer fazer cursos livres ou técnicos, além das opções de curta duração feitas online. Estou aqui com o Fábio, que é gerente do SENAC Rio Claro. Fábio, dessas mais de 100 bolsas de estudo oferecidas, são para quais cursos em quais áreas? Olá, a gente está com mais de 100 bolsas aqui na unidade, para cursos nas áreas de saúde, na área de tecnologia. Vou citar alguns exemplos aqui, curso de Excel avançado, curso técnico em informática. A gente está também com curso de... com uma turma para começar em outubro do programa Aprendizagem, que é aquele programa que o jovem aprendiz é contratado pela empresa e aí vem fazer o curso aqui no SENAC. A gente está com uma turma para acontecer ainda esse ano também. E quais os critérios para o candidato ter acesso a uma dessas vagas? Para qualquer bolsa de estudo aqui no SENAC, o candidato tem que ter o perfil exigido para aquele curso, a escolaridade e tal. Ele tem que ter os documentos exigidos também, que é CPF, RG e tal. Ele tem que não ter abandonado um curso do SENAC como bolsista. Então, se ele já foi bolsista, não ter abandonado esse curso nos últimos seis meses. E a renda, a renda também familiar por pessoa não ultrapassar os dois salários mínimos. E as inscrições são feitas como? As inscrições são feitas diretamente no nosso site, que é o www.sp.senac.br barra bolsas. E as inscrições, elas começam sempre 20 dias antes da data do início do curso, a partir do meio dia. Muito obrigada, Fábio. Então, está aí uma oportunidade para você se capacitar, se qualificar para uma boa vaga de emprego. De Rio Claro, Jaqueline Bonu.